Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua professora de inglês, e hoje eu vou mostrar pra você como é que você pode tirar o máximo de proveito possível pra aprender inglês com uma música. E hoje, nessa aula, nessa dica aqui, a música de referência que eu tenho pra vocês é a música Love Me Like You Do, da Ellie Goodin, que foi um dos temas do filme 50 Tons de Cinza, que em inglês é Fifty Shades of Grey. E tem um livro em português que eu indico também, aliás, ele ensina você dicas de como aprender inglês com música, e é o livro Aprenda Inglês Cantando e Aprenda Cantar em Inglês, do Carlos Gontó e Cris Gontó. Eu achei um livro super interessante, dei uma olhadinha, tirei algumas dicas e junto com a minha experiência, surgiu esse slide aqui, espero que vocês tenham o máximo de proveito e, claro, divirtam-se aprendendo. Então, vamos lá, gente, olha só, por que a gente, às vezes, não compreende uma música? Existem vários fatores que você precisa observar, e se você prestar bem atenção, não é toda música na sua própria língua que você entende. Tem música em português que eu não compreendo, eu tenho que voltar, e olha que português é o meu, é o seu idioma. Então, por exemplo, muitas vezes depende da dicção do cantor, depende se você domina aquele vocabulário. Pode ser que tenha gírias no seu próprio idioma que você nem compreenda e nem conheça, e tudo isso interfere na hora da compreensão musical, da letra. Isso no seu idioma, imagina em um idioma que não é o seu como primeira língua. Então, não é para ficar desesperado, eu não entendo nenhuma música em inglês, não é assim. Você tem que ter essa noção de que não é tão simples assim, aliás, não é difícil, não é para ser complicado, mas muitas vezes existem fatores, como eu mencionei a dicção, questão de regionalismo, de vocabulário que você não domina. Por exemplo, eu sei que na Bahia tem um dicionário de baianês. Eu conheço mineiros que quando vão à Bahia, compram esse dicionário, tem um linguajar próprio do baiano que nem todo mundo que entende. E estamos no mesmo país falando o mesmo idioma que é o português. Entende como é que funciona? A mesma coisa, fora do país e quem dirá com música, que a gente inventa palavras. Tem uma música romântica que o cantor no Brasil fala assim, você duvido que você vai me esquecer porque você não pode desbeijar minha boca, destirar minha roupa. Ele inventou esse desbeijar, destirar, desabraçar. Existe essa palavra no dicionário? Não, igual aquela música assim, É como se fosse, desquebre o meu coração. Então, às vezes, a própria licença poética te dá essa licença, essa permissão de criar palavras que quem é do seu idioma compreende. Percebe que às vezes você não compreende é por conta dessas particularidades. Então, gente, presta bem atenção nessas dicas que eu vou dar para vocês, que são dicas preciosíssimas. E se você levá-las bem assim em consideração, você vai conseguir aprender bastante. Para quem gosta de música, tem gente que não gosta de aprender com música, tem gente que não sabe como aprender inglês com música. Primeira coisa que eu pergunto para você, qual é o seu objetivo ao aprender essa música em questão? Tem alunos que não querem saber nem o que a música quer dizer. Piorou a gramática, piorou o vocabulário, ele não quer estudar inglês com a música, ele quer apenas cantar e ir para o karaokê, dar um show, pronunciar corretamente. Então, o que você quer com essa música? Você quer aprender a pronúncia? Você quer aprender a ler a música? Você quer só compreender? Você quer adquirir mais vocabulário? Praticar gramática? Você só quer cantar inglês? Então, quando você pegar uma música para aprender, tenha em mente o seu foco, qual é o seu objetivo aprender essa música. E aqui eu vou dar para vocês alguns passos, se você quiser fazer um estudo da música para melhorar o seu inglês. Eu gosto de primeiro compreender o que a música quer dizer. Quando eu estudo qualquer música, qualquer livro, qualquer coisa em qualquer idioma que eu queira aprender, a primeira coisa que eu gosto de saber é o que aquilo está querendo dizer. Inclusive, esses passos que eu vou dar para você, você põe na ordem que você quiser. Não existe certo nem errado. É de acordo com o que você acha melhor. Eu oriento, sim. Primeira coisa, procura saber o que a música quer dizer. O que você faz para saber isso? Escolhe uma música que você goste, tem que ser algo que você ame muito, porque você vai ter que ouvir várias vezes. Copie essa música, gente. Ah, eu posso imprimir no computador, na impressora? Claro que pode. Mas quanto mais contato você tiver na escrita, por exemplo, você vai aprender mais. Pelo menos comigo funciona assim. Eu sou muito visual. Então, quando eu anoto, não quer dizer que vai ser assim com você. Você pode só imprimir, colar no caderno. Mas, você pode copiar a letra primeiro. Depois, você pode ouvir a canção para ver se você reconhece algumas palavras. Como a música que eu escolhi foi Love Me Like You Do, por exemplo, a primeira parte é assim. Pode ser que por ter o inglês iniciante, você consiga ouvir poucas palavras, como night, light, color. Se também não entender, nenhuma palavra não tem problema. Mas, tente identificar as palavras que você consegue ouvir e compreender. E você vai fazer um exercício primeiro, antes de ir para a tradução. O que você acha que é o assunto da música, pelas palavras que você ouviu? Só deduz mesmo que você erra e não tem problema. É um exercício mental aqui. Tente deduzir o que a música quer dizer, levando em consideração as palavras que você compreendeu. Então, por exemplo, se a única que eu compreendi foi light, night, color, será que fala de arco-íris? A música, será que fala de cores? Tipo aquela em português, numa folha qualquer, eu desenho um sol, um amarelo. Será que é sobre isso? Depois, você vai para a tradução. Eu acho interessante quando o aluno traduz primeiro do que ir para uma tradução na internet. Porque ao traduzir, você está aprendendo também. Você está lendo, você está escolhendo as palavras que você acha que fazem mais sentido. Depois que você traduzir, você vai comparar a sua tradução com as traduções da internet e comparar as próprias traduções da internet. Ah, eu não estou a fim de traduzir. Então, compara as traduções. E se você traduzir, compara a sua com as outras traduções. Vocês vão perceber, gente, o seguinte. Que traduzir não significa necessariamente você falar tudo ao pé da letra. Traduzir é você falar em sua língua o que aquela mensagem quis dizer. Eu peguei aqui a parte do refrão da música para você ver as traduções que eu achei na internet. Por exemplo, aqui, do refrão. Love me like you do. Significa me ame como só você faz. Que também pode ser traduzido como me ame como você me ama. Me ame do seu jeito. Me ame daquele jeito que só você sabe. Love me like you do. Me ame desse jeito aí como você me ama. E aí, na hora que você for traduzir, você coloca da maneira mais bela que você acha que tem de falar essa mensagem. Perceba, as quatro quer dizer a mesma coisa. Qual você diria que é melhor ou mais bonita para se expressar? Isso levando em consideração que, às vezes, tem gente que traduzir errado. Por isso que não é bom você só pegar da internet sem traduzir ou sem comparar. Porque tem gente que dá cara à tradução que não tem nada a ver. Principalmente quando se trata de expressões idiomáticas. Que são aquelas expressões que a gente não consegue traduzir ao pé da letra. Depois, você pode continuar o seu estudo fazendo o estudo de vocabulário. Então, por exemplo, tente readaptar o vocabulário do contexto musical para o seu contexto. Então, por exemplo, tem ó... You're the light, you're the night, you're the color of my blood. Que é a primeira parte. Então, por exemplo, a música fala... You are the light. Você é a luz. O que eu posso falar usando você sobre algo que diz respeito a mim? Eu posso virar para um amigo meu e falar... Você é meu amigo. You're my friend. Você é minha irmã. You're my sister. Aí ele fala assim na música... You're the color of my blood. Você é a cor do meu sangue. Na música. O que eu posso falar? Eu escolhi aqui essa frase... You're the person that I can count on when I'm in trouble. Você é a pessoa com quem eu posso contar quando eu estou em apuros. You're my mom's doctor. Você é o médico da minha mãe. You're that famous actor. Ah, você é aquele ator famoso. Então, se you're, que é you are, significa você é... Se a música fala você é... Porque ela fala uma lista de tudo que aquela pessoa é para ela. O que você pode falar dentro do seu contexto usando você é? Aí você readapta. E nisso você vai descobrindo outros vocabulários para você colocar junto com o you are. Você pode reutilizar vocabulário ou expressão. Quando eu falo assim... You're the light. Eu reutilizei a frase inteira. Só troquei pela palavra light. Mas você pode pegar apenas uma palavra. Por exemplo, eu vou pegar só a palavra light. Light significa luz. Ah, eu quero falar... Acenda a luz, por favor. Turn on the light, please. Eu quero falar com a palavra night. Que eu estudo inglês à noite. I study English at night. Color. Eu quero falar que a minha cor favorita é vermelho. My favorite color is red. Perceba que eu estou reaproveitando as palavras e expressões da música para poder falar algo que tem a ver comigo. E aí o terceiro passo, você pode aprender ou praticar gramática, gente. Olha só. Quando você vai para you're the light, you're the night. Tem muito you are, you are, o que mais tem na música. Quando você vai procurar saber o que significa you are, você vai ver que é o verbo ser ou o verbo estar. Que é o famoso to be. Então, por exemplo, you're the light, you're the night. Que é o verbo to be. Aí você vai... Como é que eu conjugo o verbo to be para falar que eu sou? Que ele é? Que ela é? Aí você vai se deparar com am, is e are. Eu não vou entrar aqui em detalhe. Perceba que eu só estou dando para você uma dica de como reaproveitar uma música para estudar vocabulário, gramática, tradução, pronúncia. Se você é muito iniciante e não sabe o que é, por exemplo, o verbo to be, aí você pega essa dica que eu estou te dando e vai lá estudar, procura no Google. O que é o verbo to be e como funciona? Eu tenho um curso em áudio super simples, prático, para te ensinar os primeiros passinhos de como falar de você usando o verbo to be. Você pode adquirir comigo, é só você me mandar um e-mail, ver quanto custa fazer o depósito. E eu mando para você direto na sua caixa de e-mail para você poder estudar. Tem os PDFs e tem o áudio, é bem legal. Mas se você já domina um pouco, você pode tanto adquirir esse curso ou ir por conta própria. Tem outros verbos que não é o verbo ser ou estar. Tem o verbo amar, o verbo viver. Aí tem quando ela fala, love me like you do. O verbo am I love. Como é que eu conjugo eu amo, ela ama, nós amamos. Aí você vai perceber que eu falo I love. E quando eu quero falar que ele ama, eu falo he loves. Aí você vai para a regrinha, por que que coloca essa letra S? Aí quando tem essa parte que fala assim, I'll let you set the pace. Tem I'll. Se você for fazer uma pesquisa, vai perceber que L, esses dois Ls, é o will, que indica futuro. Então nessa música dá para você aprender e praticar o verbo to be, o verbo ser ou estar. Outros verbos, eu coloquei como exemplo o verbo amar no presente simples. E o futuro, se você quiser ir atrás de todos os tempos verbais contidos na música. Aí treinando gramática. Eu amo esse exercício de gramática com essa música específica. O que que você pode fazer? Você pode reescrever a música, trocando as expressões. Como na parte da música que ela fala o tempo inteiro, você é, você é. E às vezes ela fala eu sou. Você reescreve a música. E toda vez que tiver assim, você é, você troca por eu sou. E toda vez que tiver eu sou, você troca por você é. Toda vez que tiver meu, você coloca seu. Toda vez que tiver seu, você coloca meu. Então, por exemplo, quando fala assim, you're the light, you're the night, que significa você é a luz, você é a noite. Você reescreve falando. Eu sou a luz, eu sou a noite. E como é que seria isso? I'm the light, I'm the night. Aí nessa parte que tem assim, ó. You're the color of my blood. É um desafio maior. Você é a cor do meu sangue. Aí eu vou reescrever falando. Eu sou a cor do seu sangue. I'm the color of your blood. Aí você vai estar treinando. Meu, seu, eu sou, você é. É um exercício incrível, porque dá pra você reescrever quase que a música toda fazendo essa mudança. Essa parte aqui, ó. You're the fear, I don't care. I'm the fear, you don't care. Ó, I don't care significa eu não me importo. Eu vou falar aqui você que não se importa. You don't care. Cause you've never been so high. Eu troco you, eu troco você por eu. You por I. Cause I've never been so high. Cause I've never been so high. Então quando eu falo love me like you do, ou seja, me ame como só você sabe amar, eu posso trocar. Eu te amo como só eu sei amar. Então, love me like you do. Ficaria como? Love you like I do. É só um exercício pra você saber quando tá falando você, quando você pode falar assim eu, quando tá falando eu e você pode trocar pra você. Se você é muito iniciante e não tem muito domínio dessas palavrinhas que em gramática tem seus nomes de pronome, de verbo, o que você pode fazer? Começa bem do zero. Pode ser comigo, você pode ir lá adquirir esse curso do Verbo Tipo em Áudio, igual eu te falei, vai te ajudar muito. Ou você pode fazer uma pesquisa na internet que tem muita coisa gratuita. Não é todo mundo que gosta de aprender com nomes gramaticais. Ah, isso aqui é um singular, um plural, um pronome, objeto. Eu odeio aprender assim, porém eu ensino assim também. Porque às vezes eu não só aprendi dessa forma. Se você sabe que I é eu, não precisa necessariamente você saber que I é pronome sujeito. Não precisa. Porém, se você gosta de aprender dessa forma, você vai atrás dos nomes gramaticais. Por exemplo, quando fala I, you, he é singular, é plural, que pronome que é, você pode correr atrás disso também e aprender as palavras ou os pronomes que você pode usar ao falar as outras palavrinhas que nós chamamos de verbo. Então, por exemplo, eu gosto, I like. Ela gosta, she likes. Então, para falar eu, você, ele e ela, eu preciso dominar esses pronomes, não é mesmo? Então, perceba como é importante saber essas palavras. E aí você pode aprender como se conjuga o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. E como é que você pode usar no dia a dia? Eu não entendo, gente, por que a gente sai da escola sem saber inglês e ainda com dúvidas sobre o famoso verbo to be. Aquela famosa frase, ser ou não ser, é a questão. Que é to be or not to be. That is the question. E no livro Serendipity, 11 e 11, o Portal do Amor, fica bem claro o verbo to be quando o Marcos fala assim, nossa Isa, você tá linda. Aí ela fala assim, não confunda o verbo to be, eu não estou, eu sou. E tem uma hora que ele fala assim, nossa, você é muito nervosa. E ela fala assim, não confunda o verbo to be, Marcos, eu não sou. Eu apenas estou hoje. Ser ou estar? Gente, ser define quem você é na vida. Estar é como você está no momento, no tempo e no espaço. Então, eu diria que o verbo to be é o mais importante de todos. Mas eu preciso ficar assim, ai, verbo to be, esquece os nomes. Como é que você fala, eu sou, eu estou. Então, é importante saber isso aí. Tudo contido na música e é um assunto que a música traz. Você pode falar sobre você. Já que a música começa, you're the light, you're the night. Já que puxou esse assunto de você é, eu sou, então vamos aproveitar as expressões como você é e eu sou para falar da gente. Ó, aqui quando está escrito assim, your picture here. Cola uma foto sua, que significa sua foto aqui. Cola uma foto sua. Depois vai falar de você. Hello, I am. Fala o seu nome. I am Brazilian. Hello, I am Glace. I am Brazilian. Olha você usando o verbo to be. I am. Eu am, que é o verbo to be. Eu sou. Um exemplo, se você quiser falar de mim. Tem essas lacunas que você pode preencher. Tanto falando de mim usando o verbo to be ou usando ela, eles, elas. Por exemplo, Glace é uma professora. She loves to teach. She is from Brazil. Ela é do Brasil. Aí tem falando aqui, As filhas dela são. Her daughters are from Brazil. And they e elas. Speak English. They speak English. Você vai estar treinando aqui os pronomes eu, tu, ele, nós, voz, ele. E o verbo to be, que é am, is, or, are, de acordo com o contexto. E tudo está dentro de um assunto que a música trouxe. Seja curioso, gente. Aí você pode pegar as palavras que tem na música e criar frases. Aí você quer falar assim, Eu sou. Ah, eu sou de São Paulo. Beleza? I am from São Paulo. Mas, Ah, mas na música não tem a palavra mais. Corre atrás da palavra. Cria uma frase, adquira mais vocabulário, além do que já está na música. I am from São Paulo, but, mas, I live em Ceará. Eu moro no Ceará. Quinto passo, pronúncia, que é tão importante, gente. Por exemplo, a música tem várias palavras que tem um pronúncio assim, Diferente daquilo que você pronunciaria, Se você for comparar com o português. Por isso que é bom você se familiarizar com essas palavras, Para não criar comparação com o português. Então, por exemplo, Você vai ver que a palavrinha live, que é morar, Escreve do mesmo jeito que a palavra live. Por exemplo, Eu moro no Brasil. I live in Brazil. Eu posso falar, Hoje eu vou gravar uma live no YouTube. Live. Escreve do mesmo jeito. Ai, Iglesias, como é que eu vou saber se eu falo live, se eu falo live? Pelo contexto. Se eu estiver falando de habitar, de morar, Live. Se eu estiver falando de uma coisa ao vivo, Live. Blood, tem duas letras O, mas fala O, blood. You're the light, you're the night. You're, você vai ver que tem essa contração. You're é a mesma coisa de you are. Mas quando você fala, tem a mesma pronúncia de you're. Olha só, gente. Tem you're, com a contração aqui. You're, you're, que significa you are. E tem a mesma pronúncia de you're. Your name is, o seu nome é like, live, life. Tem a letra E no final, mas ela é silenciosa. Dá um like aí. Não, like, live, life. Dark. Olha só essa palavra, gente. Hi. Olha como é que se pronuncia. E olha essa aqui, brought, brought. Think. Começa com TH, você faz assim. Think. Fade in. Termina com G, mas você não fala fading. Fade in. Você pode pronunciar fade in, fade in. Ela fala fade in. Fade in in, fade in out. Tudo que termina com ing, você não fala o G. Termina com in. Fade in. Isso é muito importante. E quando você compreende a pronunciar aqui, toda vez que aparece essa palavra, você vai saber pronunciar lá, entendeu? E uma coisa que é muito importante são os links. O que são links? É quando você emenda uma palavra na outra. A gente não fala palavra por palavra. Eu dou sempre esse exemplo do português. Quando eu falo por exemplo. Eu não falo por exemplo. Eu emendo por exemplo. Quem não fala português vai achar que por exemplo, quando eu falo junto por exemplo, é uma palavra só. Então, por exemplo, olha só essa parte aqui. Então, por exemplo, fade in com in. Fade in in. Fade in in. Lembra que quando termina com ing, eu não pronuncio o G. Não é fade in. Não, fade in. Então, fade in termina com som do N. Quando eu vou emendar com in. Fade in in. Fade in out. On the edge of edge of edge of paradise. Every termina com som de I. Every inch of your schedule is a holy grail I've got to find. Você vai ver que na escrita tem I've got to find. Mas o gotta, se você já viu gotta em várias músicas, gotta nada mais é do que got mais o to. It's a holy grail I've got to find. Percebe que se você quiser fazer o estudo da música, eu diria que pronúncia é a última coisa que você vai ouvir. Se você quiser estudar todos os aspectos de pronúncia, a vocabulário, a gramática, tá? E tem que ser uma música que você ama muito e pra você ouvir muitas vezes. E o sexto passo? Show time. Emite o cantor, cante junto, ouça covers. Tem covers, gente, que cantam melhor do que os cantores ou cantam mais lento. É bom pra você até apreciar o tipo da musicalidade de cada um. Tem covers que faz de outras formas a mesma música. Com a percussão, faz a capela, faz várias vozes ao mesmo tempo. Então você pode apreciar os vários estilos dentro da mesma música. E tem inglês que fica mais claro dependendo de quem canta. Faça um karaokê. Grave sua voz lendo. Grave sua voz cantando. E have fun. Se você quiser aprender inglês com música e não souber fazer sozinho, você pode também contratar a minha mentoria. Pra fazer um karaokê, você dá uma olhadinha lá no YouTube. Escreve o nome da música e a palavra karaokê. Aqui, ó, gente, eu baixei o karaokê de Love Me Like You Do. E aí, é só você se divertir. Vamos lá um pouquinho aqui, ó. Legal que tem karaokê, gente, que vai te mostrar justamente a hora que você tem que cantar aquela palavra específica. E aí, ó, gente, que vai te mostrar justamente a hora que você tem que cantar aquela palavra 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 que você tem que cantar aquela